. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. . 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 Good job, Christian. . . . . . . . . . Mas, bom trabalho, Cristian. Sim, você está indo! O que é isso? 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 O que é isso?